Bom dia, belas do meu coração. Tudo bem com vocês, gente? Vamos a mais um vlog. Seja bem-vinda a mais um vlog. Este vlog, não sei o que vai acontecer, me deu vontade. Eu estava olhando o meu canal no YouTube e aí já tem um dia, já que eu não posto vídeo, né? E aí eu falei, não, eu tenho que fazer uma coisa. Com certeza elas estão com saudades, assim como eu também estou. Hoje é terça-feira, tá? Estamos em greve de caminhoneiros. Portanto, aula, não tenho aula hoje, bem provável, até que o final do dia eles decidam terminar ou não, tá? Ontem eu fui, gente, com meu esposo lá no atacadão comprar tomate. E não tinha tomate, gente. Sério, muito horrível isso. E aí agora eu vou aqui no bairro mesmo tentar encontrar tomate, temperos, sabe? Porque aqui já está sem. E aí nos mercados estão sem também. Eu pensei até em ir lá no centro da cidade para ver se tem, mas eu tenho medo de ir e quando chegar lá não ter. Então, minha mãe está chegando hoje. Acho que tem coisas legais para mostrar para vocês. Vem comigo. Aqui, meninas, eu não costumo cozinhar feijão preto. Na verdade, vai ser a minha primeira vez de cozinhar feijão preto. Mas o porquê dele é que aqui em casa a gente não come muita carne. Então, eu não faço feijão com carne assim, de vez em quando. E aí eu falei, ah, eu vou fazer feijão hoje. Aí minha esposa, como é que você vai fazer feijão se não tem tempero? Falei, não, tenho que dar um jeito. Então, feijão preto. A gente usa mais o cebola alho. Na verdade, nem cebola. Se você não quiser colocar cebola, mais o alho e o louro, né? A folha de louro. É uma calabresa. Eu vou tentar encontrar uma calabresa de frango para a gente fazer esse feijão. E sol, né? Sal. Então, é um feijão mais... é gostoso, suculento, mais fácil de fazer. Ou falta de tempero. Na verdade, vou tentar encontrar agora. Gente, olha só. Eu vou contar a vocês o absurdo agora, tá? Fui lá. Vocês viram, eu não encontrei merda nenhuma. Tudo sujo, tudo podre já. E estão vendendo ainda assim, né? Essa cebola foi a última cebola. A mulher quase briga comigo. A gente teve que dividir. E essa cebola... Tem cinco cebolas. Acho que deu três e alguma coisa. Olha só, viu? O limão deu R$2,50. Tá aqui também deu dois e alguma coisa. Enfim, o filo da cebola tá de R$8,00. R$8,00. O limão também R$8,00. O coentro não, né? O coentro tá de boa. Foi baratinho. E aí, quem disse que encontrei fruta para fazer suco? Não encontrei. Aí tive que comprar sucos em pó. Fazer o quê? É a vida. Realmente está o caso. Nem sei dizer o quê. Mas vamos só despejar o óleo aqui. Vou colocar também louro. Só umas duas folhinhas assim. Vou deixar cozinhar por 30 minutos. Aproximadamente. Eu deixo sempre em fogo baixo para não queimar minhas panelas. A cebola pode ser pequena, gente. Porque eu gosto de dar mais sabor com o alho. O alho é fantástico. Na Bolívia tinha uma vizinha que chamava Daya. Chamava não. Se chama Daya, né? Ela fazia um feijão. Meu Deus. Sem carne. Sem nada. E todo mundo perguntava, né? O que era que ela colocava naquele feijão. Que parecia ser mágica. E aí ela confessou e disse que era alho. Vou colocar aqui na panela. A gente compra aquela brisa de frango. E o alho. O alho é bem generoso, né? Não vou colocar uma cabeça não. Mas seis dentes aproximadamente. E vou amassado, tá? Gente, no intervalo Enquanto a panela está aqui Já pegou pressão Então estou contando aí Nós ganhamos, eu e Isaías De presente de casamento Esse conjunto Da irmã Isaías Que nos deu um conjunto de jantar de cristal 42 peças E, sério Vou mostrar só um pra vocês Só uma coisinha, uma xícara Pra vocês ficarem curiosas E comentem Se vocês quiserem vídeo completo De toda essa coleção Certo? Olha só, deixa eu ver se foca aqui Essa região que estou aqui não está focando Bastante, mas ela tem uns detalhes Aqui assim, ó Sério, ele é muito lindo É muito bonitinho mesmo Se quiserem vídeo pra conhecer Essas 42 peças É só deixar aqui nos comentários Que eu faço Amores, aqui eu levei pra dourar, tá? A cebola O alho Coloquei um pouquinho só de O telão grosso, como vocês viram E coloquei pra refogar Neste óleo aqui Neste alzeite de oliva Que eu recebi da Andorinha Certo? Porque nosso feijão já está pronto Já está praticamente pronto, tá? Eu só coloquei aqui um caldo E aí agora é só Esperar ferver aqui uns 10 minutinhos Pra que o caldo engrosse um pouquinho mais E está pronto Será que está gostoso? Tem que esperar o maridão pra provar, né? E a mamis também Já que ela está vindo pra cá Vamos ver o resultado disso aqui Já costumo deixar a mesa semi-pronta, tá? Quando eu termino Porque assim facilita Eu posso fazer tudo E já está arrumadinho aqui É só na hora por aqui Os pratos Nossa mesa é bem pequenininha Na verdade é uma mesa pequena, né? Mas que dá pra nós dois Meninas A câmera descarregou, né? Só pra constar E aí agora Eu já me arrumei Pra ir buscar a minha mãe Mas enquanto não dá o horário Eu vou mexer um pouco no computador Eu vou enviar e-mail, né? Notificar Organizar o e-mail E também vou fazer um trabalho Uma pesquisa aqui Uma comparação, na verdade De dois produtos White e Diet Tenho que entregar Então é isso Já a pouco vocês irão ver Mamãs Poderosa Que eu sei que vocês adoram E o feijão, gente Ficou uma delícia Ficou muito gostoso, viu? Desculpa aí Oi, Moris! Vamos a mais um vídeo Com a participação especial De quem vocês tanto pediram, tá? Vou mostrar só um pedacinho Veja se vocês descobrem quem é, beleza? Oi, Belas e Chipe!